Rola, bola, pique, cola, desembola, quero ver se rola Rola, bola, pique, cola, desembola, quero ver se rola Rola, bola, pique, cola, desembola, quero ver se rola de você dizer Essa trava-língua sem demora, quero ver se rola, quero ver você rimar com balão É menina Coração É menina Caminhão É menina Tuvarão A vida não tem que ser perfeita, só tem que ser dividida Escreveu Dexter Dexter é um reter As vezes o nosso passear é o peito, e só o meu tempo passar vale a pena repetir Fernando Pessoa, meu nome é Dexter Quando você disse que não tem tempo para a alma, porque aquilo não é prioridade Professor Pessoa, mais tarde foi perfeito Aê Não espere ao futuro mudar a sua vida, porque o futuro é a consequência do presente A vida pode até que derrubar, mas é você que escolhe A hora é de se levantar Karate Pra ler tem que ter Pô Pra ler tem que ter Pô Pra ler tem que ter Pô O caos em minha casa Acordamos juntos em silêncio Ele prepara o vento Vem da palma Enquanto abre Abre e ataca Aê, que bonito Não se conquista nada Só reclamando Rael da Riga Vale a pena continuar no mesmo caminho Mário Sérgio Cortella Aê, que bonito Meu nome é Caile Uma pessoa humilde Ela é aquela Que não diminui o outro para crescer Mário Sérgio Cortella Uau Vamos repetir essa aí, que é bonita Como é que é? Deixa eu ver Vamos repetir juntos Esquece aqui do Mário Sérgio Cortella É que eu sou minha fã do Mário Sérgio Cortella Tá gente? Então vocês vão ver um monte brasileiro Todo mundo junto Uma pessoa humilde Uma pessoa humilde É aquela que não diminui o outro Para crescer Uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer Mário Sérgio Cortella Quero ver você rimar com o agora É menina Amor É menina Já tá bom Sai pra lá É menina É menina É menina Carabala Rola bola Pica e cola Desembola Quero ver se rola